O chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, ao lado do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Costa, e dos secretários da Fazenda e do Planejamento, Marco Aurélio Cardoso e Leane Lemos, se reuniram com os deputados coordenadores das bancadas da base aliada do governo para esclarecer pontos dos projetos da reforma estrutural que foi encaminhada à Assembleia. Onde os parlamentares, coordenadores de todas as bancadas da base do governo puderam fazer perguntas, ouvir respostas, assimilarem alguns pontos dos projetos que não estavam bem claros e também demos oportunidade ao Executivo de conhecer melhor o pensamento dos parlamentares que estão recebendo categorias, estão recebendo pessoas que têm interesse direto ou indireto nos projetos todos os dias. As dúvidas mais frequentes dos parlamentares se referiam às alterações na carreira do magistério. Algumas coisas foram esclarecidas, alguns fakes também foram esclarecidos, o que está melhorando na tabela em relação à tabela anterior está sendo esclarecido. Muitos deputados estão saindo bastante satisfeitos e ainda vamos estudar um pouco mais. Conforme orientação do governador Eduardo Leite, os secretários vão continuar disponíveis para o diálogo e o esclarecimento das propostas. Nós vamos manter essas reuniões posteriormente para que a gente possa trazer o maior nível de aprofundamento das questões mais complexas das propostas, são muitas propostas, são propostas complexas, mas para que a gente possa avançar e eventualmente aprovar essas propostas desse ano. Música 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 A CIDADE NO BRASIL